Bom galera, estamos aqui na área índia com o Guilherme e ele vai falar um pouquinho do Josh Journey. Primeiramente, o que é o Josh Journey? Bom, Josh Journey Totens da Escuridão é um jogo beat'n'up com quatro jogadores, cooperativo, local. E a gente começou esse projeto como um trailer de animação, porque a gente, Província Estúdio, é um estúdio de animação e ilustração lá de Goiânia. E aí a gente meio que começamos esse projeto através de uma animação, depois a gente adaptou esse projeto, entrou em parceria com outros amigos lá de Goiânia, é um outro estúdio de programação para fazer parceria e uma galera também de música para fazer parceria lá de Goiânia também. E aí a gente adaptou todo o projeto para se transformar num material interativo que era um game. Você já contou um pouquinho aí do processo da animação, etc. Como que foi para vocês entrar nessa nova área do desenvolvimento? Teve muitas barreiras diferentes que vocês se depararam? Como que foi esse novo desafio para vocês? É diferente, porque animação é só você sentar na cadeira e assistir e o game não. O game dá muito bug, dá muito erro, você tem que testar, retestar. Então, tipo, essa questão de você trabalhar o level design, que é uma coisa que também não tem em curta-metragem, já em desenvolvimento tem. A animação também você precisa dar uma reduzida, dar uma acelerada. Então, são coisas que você precisa de um material interativo que tem um aporte do jogador na hora dele apertar o botão e dar o comando. Então, são coisas que a gente teve que aprender ao longo do processo. Mas está dando tudo certo. A gente está imprimindo a mesma estética que a gente sempre trabalhou dentro do estúdio. Está conseguindo ter um resultado legal. A galera está falando que é um jogo bacana, esteticamente bonito e divertido. Então, acho que é essa que é a nossa intenção aqui. E já que você mencionou a estética, qual que é a linha estética que vocês seguiram? Quais as influências? Como que vocês decidiram por esse design mais colorido? Como que foi esse processo? Então, cara, na real, quando a gente fez o trailer de animação, a gente já tinha referência de jogos. Por isso que eu acho que a ligação era tão forte. Então, tipo, Zelda ou Chrono Trigger. Então, tipo, eram as nossas referências para fazer o trailer. E aí, quando a gente adaptou para o jogo, só foi um pontapé para isso também. A gente sempre buscou, na nossa estética, coisas relacionadas à animação francesa. O quadrinho franco-belga também é uma coisa que eu gosto muito. A animação japonesa também. Então, a gente meio que colocou isso tudo dentro do caldeirão e conseguiu fazer a nossa estética. Bacana. E esse jogo, vocês têm o plano de desenvolvimento dele para lançamento? Já está disponível? Quais são as plataformas? Nosso intuito é a gente lançar ele no meio do ano que vem. Nesse projeto, a gente conseguiu o financiamento através da Ancine. Porque a Ancine teve o primeiro edital de jogos eletrônicos dela colocado em 2016. E a gente colocou, adaptou o projeto, aprovamos. Aí, a gente tem agora o financiamento e o aporte deles. E a gente tem que entregar para eles até o início do ano que vem. Mas depois que a gente entrega para eles, a gente tem um ano para lançar nas plataformas online. Aí, o nosso intuito é até meio do ano que vem. Bacana. Muito obrigado, galera. Foi um prazer. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma